Esse disco soltado, o Revolution, a música Revolution, em rotação lateral da internet do Brasil, né? E como ele vivia nos Estados Unidos, em Inglaterra, ele falou com o Derek Tindro, né? Nossa, que custou a cabeça de mil pessoas aqui, né? Ele saiu do que ele estava errado. Saiu mais lento. Exatamente. O Across the Universe também saiu com ele, né? Saiu. Ele saiu, ele tem uma faixa, a prensa dele veio quebrada. Exatamente. Aí só no Brasil. Exatamente. E também custou a cabeça de muita gente. A história, né? Será que ninguém conhece? Não, não, porque ele está no meio, né? Está no meio, exatamente.